Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje desse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Fizeram uma sacanagem aí com o Bill do Piseiro E a outra notícia envolvendo o Zé Vaqueiro Vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos a o vídeo Música Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo o Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro no último fim de semana fez um show E uma fã se emocionou muito em seu show, cara E assim, esse vídeo está viralizando demais nas redes sociais E eu resolvi compartilhar ele aqui com vocês Vamos ver Música 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 Pois é rapaziada, como vocês viram aí, a menina muito emocionada Enquanto o DJ Ives, que é o produtor musical de Zé Vaqueiro Postou esse vídeo lá no seu feed no Instagram Várias pessoas estavam falando que a menina estava sofrendo de amor Que a menina estava na sofrência Ela falou não, não estou Ela falou que deixou um pequeno vídeo também lá nos seus stories E eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver Gente, só pra esclarecer, não estava sofrendo por ninguém não Era por emoção, por estar no show do meu ídolo Eu acho que o povo interpretaram tudo mal Agora eu vou virar meme nacional Bonito pra minha cara Pois é rapaziada, como vocês viram aí Ela falou que foi por emoção, por ela estar curtindo o show de seu ídolo Como vocês sabem aí, Zé Vaqueiro está fazendo um grande sucesso E agora em 2020, sem sombra de dúvidas Foi uma das maiores revelações do A Rocha Lembrando a todos vocês que mais cedo Eu trouxe um vídeo aqui falando sobre Zé Vaqueiro Que rolou uma grande treta aí Entre ele e uma jornalista Mas enfim, se vocês quiserem ver esse vídeo Eu vou deixar o link aqui na descrição Gente, antes de eu mostrar essa sacanagem que fizeram com o Bildu Pizeiro Eu gostaria de agradecer a todos vocês Que vivenciaram comigo vários momentos ótimos aqui em 2020 Apesar dessa pandemia estar em vários momentos difíceis Aqui pro canal foi um dos melhores anos assim na minha vida Porque eu alcancei números surpreendentes Que eu nunca pensava que eu ia imaginar No início desse ano eu pensava assim Nossa, quando chegar no final de 2020 Eu quero estar com 100 mil inscritos E olha onde a gente chegamos A 141 mil inscritos Cara, isso é um sonho que eu estou vivendo Nunca pensei que eu ia alcançar esse número Só quem me conhece pessoalmente sabe Como isso aqui é muito importante pra mim E assim, como algum de vocês me acompanham Sabe que eu sou uma pessoa que eu venho da roça Então assim, pra mim isso é um sonho Cara, é um sonho mesmo de verdade Que até agora a ficha não caiu E eu só tenho a agradecer a todos vocês Que me acompanham aqui constantemente Que deixam o like aí Que compartilham o vídeo Que comentam Então assim, gente Muito obrigado mesmo de coração Que esse ano de 2021 Seja de bênção na vida de todos vocês E que Deus abençoe a família de todos vocês aí Que acompanham o nosso canal A família de todos nós, né gente? Então, muito obrigado mesmo de coração E a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É sobre Bildo Pizeiro Bildo Pizeiro que fez um show Um dia antes de eu estar fazendo esse vídeo Quando ele terminou de fazer um show Que ia tirar foto com seus fãs lá no camarim Teve alguém mal intencionado aí Que falou que Bildo Pizeiro não ia tirar foto Então a galera saiu todo mundo E Bildo Pizeiro usou suas redes sociais Não precisa estar no seu Instagram Para desabafar com seus fãs E pedir desculpa a todos E falando que isso não foi As pessoas da equipe dele Então eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês Vamos lá, bota papai Mais um show concluído aqui em Santa Luzia do Maranhão Tô só o pito, viu papai Agora eu vou dizer um negócio aqui Que eu não vou sair por errado O show de hoje ficou uma porrada de gente sem ser atendido Quem já foi no meu show sabe Que eu atendo todo mundo Do cabo a rabo da fila A não ser que seja dobrada Porque infelizmente aí tem horário pra chegar no outro show Agora não acontece que no show de hoje Algum engraçadinho Meteu os portão na cara da galera E usou o nome da banda Pra mostrar todo mundo Meteu o pé E usou mais meu nome O nome da produtora Na banda A gente não manda recado não Na banda Os produtores usam fada Usam crachá E também não manda recado Nem muito menos usa meu nome Se tiver de falar alguma coisa Chega lá galera E se eu vou ao atendimento Não chega e vai dizer Negativo Então galera A culpa não foi minha Eu tava lá pra botar só as pressões Aí quando eu vi Quando eu vejo Tapar vai a relança Pra rasgar logo tudo Mas ao longo do dia No Spotify Estourou graças a Deus papai Vai vir mais pressão Já tô preparando o promocional Todo mundo deve estar Cadê? Cadê? Mas porque eu tô trabalhando Bem caladinho Deixa o povo falar Que eu demoro Eu gosto Pois é rapaziada Como vocês viram aí Uma sacanagem que fizeram Com o Biu do Pizeiro Porque isso não se faz Com alguém Isso é gente que está Incomodado com o sucesso do cara Porque só quem conhece Biu do Pizeiro Sabe como esse cara É humilde Cara do coração enorme Um cara assim que eu já tive A oportunidade de conversar com ele Lá no início da carreira Eu trouxe a história dele Aqui no canal E assim É um cara que eu admiro muito Pela força de vontade Que ele tem E do pataná Que esse cara alcançou Porque cara Quem dá uma vasculhada Nas redes sociais Sabe quem era Biu do Pizeiro Antes E quem é Biu do Pizeiro Hoje O pataná que esse cara chegou É muito incrível E nesse ano de 2021 Eu desejo muito sucesso a ele E sucesso na vida De todos vocês Supostamente Esse vai ser o último vídeo Do canal do ano de 2020 Gente Muito obrigado por tudo E até o próximo ano E até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis Só agradecendo Tamo junto família